Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros Eu sou o Leandro e vocês estão no canal MENES.CAR Meus queridos, muito obrigado a todos pelos novos inscritos Sejam todos bem-vindos pelos compartilhamentos, likes e comentários que são muito importantes Muito obrigado galera, hoje o vídeo está muito bacana É um dos clássicos da década de 80 Não posso nem falar 90, da década de 80 mesmo, porque 90 já mudou o modelo Vai ser bem bacana galera, da escala 1x43, muito bacana, bem realista essa miniatura E galera, fiquem espertos aí, acessem o nosso link do Instagram Aí na descrição abaixo do vídeo e do Facebook também, mas principalmente do Instagram Que logo logo vai ter sorteio de uma bela miniatura dessa daqui Eu acho que essa miniatura, essa é a minha, tá? Mas vai chegar essa semana, né? Deve chegar lá pra quarta, quinta-feira E aí eu vou estar divulgando, vou ver um dia Pra eu estar dando de presente pra vocês, lá pelo Instagram, tá? Vou fazer uma live, a galera que participa já está acostumada e sabe como que é E no final fazendo sorteio dessa bela miniatura Aí eu falo as regras, tudo direitinho Mas vai ser bem simples e bem legal galera Quem sabe você não vai ser ganhador de uma miniatura igual a essa Olha que bacana galera, uma bela Saveiro Bola, olha Muito bonita galera Por que você está sorteando, Leandro? Porque eu fiz a assinatura do Planeta de Agostini E vai vir uma repetida dessa daqui Então, eu, por gratidão a vocês, né? Por estar assistindo o canal, acompanhando, comentando Por que não fazer um sorteio gratuitamente numa bela miniatura E dar pra um de vocês Então, eu creio que logo mais um de vocês vão estar ganhando uma bela miniatura dessa daqui Olha que bacana Só que o sorteio só pode ser lá pelo Instagram, tá? Não tem como fazer pra outro lugar Então, fique esperto, vai lá, clica no link aí abaixo E aguarde aí a participação, a live Vou estar falando mais detalhes por aqui no YouTube, tá bom? Ó, gente, uma bela miniatura E é cara essa miniatura aqui, hein? Galera, está vendendo com uma graninha boa Tá bom galera? Isso daí é por gratidão a vocês Pela força e carinho que vocês têm dado aí para o nosso canal Galera, fica aqui com este vídeo que está muito bacana Fui! Fiquem com o vídeo! Fui! 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 Meus queridos, vamos conhecer este belo Monza, muito top galera, esse aí é o Chevrolet É Monza Hatch, é raro ver um carro desses hoje em dia, meus queridos, é muito raro, comenta aí, mas é raro, ainda mais inteirão Faz tempo que eu não vejo aqui nas ruas de São Paulo Esse daí especialmente é um SR de 1986, olha, raríssimo esse Monza, esportivão Ele era de, na verdade eu ia falar 2.0, mas por incrível que pareça, pelo menos aqui na caixinha de acrílico que ele vem Ele era um motor 1.8 galera, olha, transmissão dianteira, fazia 8,8 aí ó, com 1 litro E ia até 180 km por hora, ó, 106 cavalos Era o esportivão aí da época, da época de 1986 Muito bacana né galera, pra quem não sabe, ele vem nessas caixinhas de acrílicos De acrílico né, acrílicos foi boa E é pra colecionador acima dos 14 anos Bora lá ver esta bela miniatura em detalhes com vocês Olha só galera, que bela miniatura Muito bonita né, olha Gravatinha da Chevrolet ali em azul Os farolzinhos de milho, olha os detalhes do friso, né, vermelho aqui envolvente Muito bacana né pessoal Ó, rodinha esportiva Gravatinha da Chevrolet Aqui a gente não vai conseguir ver não Vamos ver Mas eu creio que está escrito Monza SR É o que deve estar escrito ali, eu não consigo ver daqui tá galera Fechadura, olha que bacana né Essa parte toda de borrachão, muito bacana né Rola por dentro, que legal, dá pra ver um pouquinho Deixa eu colocar uma iluminação Aí piora tudo Muito bacana Monza né galera, ó Lugar de abastecer Aqui combustível Esse frisinho era um charme na época né Vinha em escorte, gol Esse frisinho no para-choque, ó A gente pode colocar que começou pelo Monza, ó Né O Escorte MK3 também tinha um Mas ele vinha aqui na lateral O friso, né, acima Ó que legal É Ih, rapaz A caixinha não condiz com Com a situação aqui não Aqui diz que é SR 2.0S Na caixinha O motor diz que é 1.700 né Tipo, como se fosse 1.8 Hum Estranho hein Estranho Tá batendo não Olha que legal Não sei se vocês conseguem ver aqui a luzinha de placa né Olha que perfeição galera Muito legal né Olha O Aerofolio Oí, Pera Ficava tão bonito os carros que vêm com Aerofolio Um dia quem sabe eu não consigo ter um antiguinho assim né Quem sabe algum dia Difícil Mas muito bonito né Galera Muito bacana Olha Bonitão Olha lá, ó Chevrolet Monza hatch SR Escalar 1x43 Você vai ver até que é legalzinho aqui né Escapamentinho Bem feitinho Bacana este belo monza Olha as rodas que legal Desenho da roda Vamos ver se a gente consegue ver melhor aqui Ó Muito bacana né pessoal Bonitão Bonitão mesmo Bela miniatura Pra se adquirir aí ó A escala 1x43 Muito bonita Muito realista Galera É isso aí Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E até o próximo Ficam com Deus Tchau, tchau Fui Tchau 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 Tchau